Ooooooo! Uuuuuuu! Olha a mãe de pôr biquíni. Abreu a barriga de novo, tirou os pôr biquíni e foi lá. E foi só a biquíni. Ai, coitadinho de novo. Abreu a barriga de pôr biquíni. Agora eu vou fazer um apoio para o que é chamado de GoPro na minha bicicleta. GoPro... Já, vamos lá e planejá-lo. Então, essa é a coisa que mantém a câmera. Você tem que encontrar um jeito de mantém a camada. Essa é a camada de camada. É a camada aqui no meio. E aqui é uma pequena, pequena parte. Eu vou usar um pedaço de pedaço de pedaço de pedaço. Então, vai ser 18mm. Com um pouco menor diâmetro do que a camada. Eu acho que vou fazer isso com 20mm. Vou usar um pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço. É muito fácil. Um considero desfaturadozek material de pedaço de pedaço. Já deve ter Um pedaço de pedaço. Echau, tem. com algumas longas... O modelo de pedaço... Eu vou pegar aqui, dentro de pedaço de pedaço de pedaço. E isso vai ser talvez 6 milímetros porque é o que eu tenho deixado lá, não é? Estão fechados E está! Esse é o pedaço de ferro que eu vou usar chamado de ferro Eu acho que vou fazer isso 5 centímetros long Eu espero que isso não seja tão pequeno Eu acho que vou fazer isso pequeno porque eu acho que é mais bonita mas é mais bonita Então eu tenho a facção de ferro que eu tenho E eles são muito altos e não são tão fechados Não tem mais tempo. Oh, sim. Estamos chegando. oh yeah the hole is really in the middle shit now i'm just gonna clamp it over here this goes in here like so i'm gonna cut this one this big and the one another one i'm gonna cut it and bend it gotta have some nuts do it right there i think we have all the pieces now we just gotta assemble them together this this goes there this goes there and this one will go over here with the second so that one goes there this thing i'll bend so Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.